Mais um vídeo explicativo sobre o novo decreto 11.615, dessa vez sobre a declaração de empréstimo de arma. Tô cansadinho, tanto gravar vídeo, já perdi a voz, mas é preciso continuarmos com essa frequência diária de vídeo. Irei explicar a vocês que no artigo 37, parágrafo 2º, a gente encontra essa previsão. Olha só, no requerimento utilizado pelo atirador desportivo para informar que utiliza a arma da entidade de tiro de outro atirador desportivo, será registrado o número de cadastro da arma de fogo e anexada à declaração do seu proprietário. Afinal de contas, o que é que significa isso? Você vai poder ir com a arma do seu coleguinha para o clube de tiro de forma alguma. A autorização de transporte de arma é pessoal e intransferível. Ela só autoriza o proprietário da arma a transportá-la ao clube de tiro. Isso significa a declaração de empréstimo de arma que vocês vão se encontrar no clube de tiro. E uma vez que vocês se encontrarem no clube de tiro, você poderá atirar com a arma do clube ou do seu coleguinha. E com isso, o seu coleguinha assinando que você atira com a arma dele, juntando o craft dele, você vai poder adquirir suas munições e insumos, mesmo sem possuir uma arma registrada. Pelo menos isso é um avanço. Por quê? Porque o cidadão que ainda não tem arma apostilada sofria de atirar com a arma do clube ou com a arma de outro atirador e não poderia adquirir a sua própria munição. Agora ele já pode. Faz a declaração de empréstimo de arma, que significa, como eu expliquei, que ele está atirando no clube de tiro, no stand de tiro com a arma de outro colega e com isso ele vai poder instruir com essa declaração de empréstimo de arma, com o craft da arma de quem está emprestando, ele vai poder instruir os seus processos de aquisição de munição e aquisição de insumos. Significa também que mesmo você não tendo uma máquina de recarga, você entende-se que você vai poder adquirir os seus insumos e vai poder recarregar munições na casa do seu amigo. Era assim que funcionava anteriormente. Até então é essa a definição. Não posso dizer ao certo porque ainda não temos as portarias do Exército e da Polícia Federal para regulamentar o tema. A única coisa que a gente tem é esse artigo que diz no requerimento utilizado pelo atirador desportivo para informar que utiliza a arma da entidade de tiro ou de outro atirador desportivo, será registrado o número de cadastro da arma de fogo e anexado à declaração do seu proprietário. Não proíbe aqui a pessoa de recarga a munição com a máquina de recarga de outra pessoa. Enfim, você antes, estamos presumindo isso pelo que ocorria no passado. No passado você poderia adquirir, inclusive não só insumos e munição, mas também você poderia adquirir máquina de recarga e os DAIs utilizando a declaração de empréstimo de arma. Só que isso só vai ser consolidado após a gente aguardar e for publicada as portarias inferiores ao decreto, as portarias que irão regulamentar o decreto, que serão publicadas pelo Comando Logístico do Exército e pela Polícia Federal. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Você que é atirador desportivo, está começando agora. Você vai poder, durante a vigência do decreto 11.615, adquirir munições e insumos para que você faça os seus treinamentos antes da sua arma postilar. Basta você conseguir a declaração de empréstimo de arma. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.